Na aventura de hoje, o Bebê-Aranha vai acabar tentando roubar o carro do seu próprio pai pra fazer uma super hiper mega tunagem no Aranha Móvel e deixar ele muito, mas muito maneiro. Bora ver como que esse veículo vai ficar e bora ver a reação do seu pai ao descobrir que o seu filho roubou o carro pra tuná-lo. Uou, olha só, tô esperando o meu namorado vir aqui pra gente ter um dia bem legal. Ai, ai, mas eu quero fazer alguma coisa diferente hoje. Ai, 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 al ashamed, meu amorzinho, tenho meu mam반inho super novo, cheio de papel higiênico, ei, alie, ai, que pezinho gostosa. Ai, que cachinho, né, ai, como carinho aqui? Olha o que tem, ele é super maneiro, né, ele tem um monte de papel higiênico, o meu papai comprou aqueles pacotes que eu venho com 24 rolos de papel higiênico e nem outro, Isso é um duro de 60 metros Ah, não, não, não Esse carrinho é muito estranho Ah, não é estranho Eu acho que dá um pouquinho de vergonha Eu não ia andar com ele, meu amor Claro que não Olha, deixa eu falar Você gosta do meu peixinho, né? Eu adoro o seu peixinho Então eu tive uma ideia bem legal Olha só A gente podia pegar, sabe o quê? O quê? A nossa língua Não, 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 não O carro do seu papai Droga Mas pra que você quer o carro dele? Se eu tenho o meu carrinho de glóbulos Eu tenho o meu carrinho cheio de poder higiênico Mas olha, não é desmerecendo o seu carro não Mas ele pode deixar o papai É muita coisa legal, né? Ai, meu Deus Se é assim pra continuar Relaxando a merda Eu vou dar um jeito de pegar o carro do meu papai E tunar ele Vou deixar ele tudo tunadão E bem bom Caraca, a gente vai gastar dinheiro E tunar o meu carro dele Eu adorei essa ideia Olha, minha vida Vou então lá pegar o carro do seu pai Eu acho que ele vai adorar essa ideia Na hora que ele deu o carro Tá Todo tunado Agora você fica aí Vai comer punha Porque eu já volto Hehehe Vai, vai É Que loucura que aconteceu aqui, galera Parece que o bebê aranha Tá indo agora roubar o carro do seu próprio pai Pra reformar esse carro E fazer uma surpresa Pra sua namoradinha Só pra beijar na boca Ha Vou te contar Que loucura Deixa o seu like Se inscreve no canal E bora ver essa aventura até o fim Prontinho, amor Chegamos no posto com o nosso carro Caraca, esse carro foi o melhor carro Que você já teve em toda a sua vida Viu, meu amor Ah, obrigado, minha linda Pena que eu não tenho dinheiro Pra reformar ele Ele ainda tá do jeito que veio em fábrica Mas tudo bem Ele continua sendo muito legal Real, e daqui muitos anos de trabalho A gente vai conseguir tornar ele Sim, eu vou colocar um teto preto nele Que vai dar uma baita De uma encheção de cabeça Ai, ai, mas beleza Aqui, tá Agora eu abasteci Mas eu vou ali atrás Que eu tenho que dar uma mijada Tá, amor? Tá bom, vai lá então E você, vai ter que sair daí também? Eu vou entrar ali e comprar um chip Yes Vamos deixar o carro sozinho e aberto Ai, agora eu vou mijar aqui Espero que ninguém roube o meu carro Galera, o Homem-Aranha é muito burro Ele tá achando que tá onde? Na Inglaterra? Achei o carro do meu papai Agora eu vou... Pã, 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 pã Será que tá aberto, rei? Isso é... Ele tá aberto! Eu vou conseguir um beijo na gatinha Olha isso... Aaaaaaah! Pegou fogo! Você tá louco? O bagulho só deu fogo Ela vai adorar quando vê esse negócio Eu tô dando fogo Agora eu vou turnar essa porcaria Eu só quero ver a cara do Homem-Aranha Depois que ele descobriu que o seu novo carro foi roubado Ai, ai, bem mais aliviado agora Agora é só pegar a minha novinha e o meu carro E... Amor? Ah, eu acho que você tinha ido embora e me deixado aqui Poxa vida, eu tava até chorando Amor, c-c-c-c-c-cadê o meu carro? Era pra ele estar aqui Não, não, não Que bosta é essa aqui? É um carrinho de compra? Ah, p-p-p-pera aí Esse aqui é o carrinho do nosso filho Bebê-Aranha Ele deve ter vindo aqui e roubado o meu carro Será que foi ele? Ou será que sequestraram ele e roubaram o nosso carro? Ai, eu não faço a menor ideia Eu só espero que ele não faça nenhuma algazarra com o meu veículo Porque ele tem só 3 anos e não pode dirigir um carro daquele tamanho Ai, volte aqui, Bebê-Aranha Eu falei que não era pra gente ter tido um filho Eita, carcinha, estamos chegando, amor Ainda bem que vai ter nada Senhora, esse carro aqui está demais E a mulher acha que tá fazendo mal Ah, vai pro inferno Pronto, mandei ela pro inferno Eita, pêlo A gente vai aqui com esse tio do Nauca E aí, tio Vermelho E aí, como é que tá? Ai, nossa, que voz morta Esse dia, esse dia é de dono, dono Significa dono da oficina Ah, mas não, não, não Ai, que macho Ai, eu quero entonar teu carro, tio O que que eu faço? Olha só, o que que vocês estão fazendo com a cidade aqui Andando de carro Vocês sabem que não pode dirigir com menos de... Calma a boca, Franklin O que que você tá... Eu sou cego, eu não consigo ver Tá, olha só Olha só Você quer tunar essa máquina E quer fazer o que nela? Tá muito feia essa máquina Tá muito horrível esse carro Eu vou botar no elevador Eu vou botar no elevador Ô amor, vai falando pra ele o que a gente quer fazer Olha só A gente quer deixar esse carro O carro mais maneiro De toda a cidade Oxe, eu tô expectando você Você fazendo merda É que a gente vai dar É que tá no elevador O papai dele Bota pra baixo aí o carro, idiota Bota pra baixo o carro O carro O elevador O carro Ai, desculpe aí Eu tô meio amizoso Eu que sou cego, eu acho Seu desado Vai, dá rea Ai Ai Para o carro Para o carro Para o carro agora, garoto Para Para Já tô ficando com raiva Para aí Para o carro Sai do carro Sai do carro Ah, você quebrou Eu vou dirigir Eu vou explodir essa posse Ele vai vir O cego vai dirigir Ué, quebrou o carro? Oxe Você não sabe dirigir Você é cego Você quer dirigir o carro na sua vida? Ficou parado o carro Tá Bom, vou tornar ele aqui mesmo Então Vai falando o que você quer Qual cor que você quer Entra aí dentro Vai me falando Tá Que cor mesmo Vermelho A gente quer ele vermelho Com a roda muito maneira Com turma Tá Com É Deixa eu pensar O que mais Com o seu filme Com o vidro Com o seu vermelho Garoto É Eu quero E o seu filme, né? Aham O seu filme Ah, você não aprendeu Vou dar dois corinhos E a roda A roda também Eu quero a noixemão Ah, vamos botar uma saia nele Aí uma sainha Tô botando Teto de carbono Olha Esse teto aí vai dar dor de cabeça Da perga, hein? Tô te falando Três dias aqui na oficina Quanto fazer isso aí Pode Pode colocar também um litro Reboque Quer? Reboque 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 R$ 150,00 Se quiser a parte elétrica é R$ 800,00 Não tem problema Isso aqui é Brasil Todo mundo Ah, e é mais dois dias na oficina Pra botar o reboque Que difícil pra caramba Vou ter que furar teu carro Tô e batendo ele pra caramba Que fofo A perforar ele todo Ah, vou botar uma roda diferente Quer ver? Pra mudar a roda Você vai ter que me dar R$ 5,00 Mais o preço da roda Olha que bonito Pronto Olha a roda bonita Que o tio colocou É só isso que vocês querem É só Pronto Deu Trinta mil E se os dois Entra dentro do carro e fugir A polícia vai atrás Apaga aí O Pix é 345 345 YZ WS Eu sou cego Você tá botando? Tá botando o Pix aí? Ah Entra aqui Eles fugiram Floki Não Galera Os bebês acabaram De enganar o demolidor Porque o demolidor é cego E não viu que eles fugiram da oficina Ai, droga Tá, enfim Agora bora ver a reação do Homem-Aranha Ao ver o seu carro turnado Pelo seu filho Ai, ai Cadê aquele bebê? Ah, meu sentido A aranha tá pitando Não Ah 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 Filho O que é que você fez com a aranha móvel? Ah Ele ficou incrível Ele ficou turnadão Eu adorei, filho Obrigado Tchau Yes Yes O papai pegou o carro turnado Galera O Homem-Aranha adorou o presente que o seu filho fez pra ele Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Vai deixando seu joinha Se inscreve no canal E até a próxima Tchau